A esposa, o irmão, a filha e alguns amigos do cantor Regis Danese chegaram ao hospital no começo da tarde. Kelly conversou com o marido. Ele falou que na hora ele lembrava muito do Cristiano Araújo, porque ele teve hemorragia na barriga e ele estava com muita dor abdominal e ele queria desmaiar na hora. E ele só ficava pensando nele. Mas aí fica aquela reflexão, né? Meu Deus, uma nova vida. Ele está bem, aparentemente, mas está com dores ainda abdominais. Kelly conta que assim que recebeu a notícia sobre o acidente, tentou falar com o marido. Mas logo percebeu que ele mesmo havia publicado um vídeo nas redes sociais, falando sobre o que havia acontecido. Eu acabei de sofrer um acidente. A caminho de fogo... Como é que chama o lugar que eu tinha, Daniel? Séris? O meu cunhado me passou mensagem, Kelly, tivemos um acidente. Aí eu só escutei ele gritando, não, não. Aí eu pensei que ele não era para contar. Aí foi pior. Aí eu comecei a ligar e alguém já falou assim, já estava, fez um vídeo, fez um vídeo. Aí ele mesmo, né? Parece que já postou ali. E a minha reação na hora foi de nervoso, comecei a esburrar a cama. Tipo assim, me deu um susto, né? Minha filha também. Kelly diz ainda que o cantor disse que gravou o vídeo preocupado com o show, que faria no aniversário de 70 anos de séries. O irmão de Regis Danese, Daniel, estava no carro junto com o cantor e conta que tudo aconteceu muito rápido. Eu estava mexendo no celular, mexendo no GPS. Eu falei para o Regis, ó, está faltando 52 caindo para a gente chegar. Aí o meu celular caiu. No que caiu, fui pegar. No que eu peguei, eu falei assim. Aí eu olhei assim e falei, Regis, o caminhão. E fiz só assim, ó. E ele virou para cá. No que ele virou, aí já pegou a carreta. Aí o que aconteceu? A sorte que ele virou, porque senão tinha pegado na cabeça dele. Daniel não se feriu e diz que na hora do acidente, o médico passava pelo local e ajudou com os primeiros socorros. É um alívio, porque eu passei esse momento tudo com ele. Fui levar ele, esperando o resgate, indo direto para o hospital, de lá, voltar para cá para transferir. Agora é um alívio ver que ele está bem, né? Estava sentindo muita dor na barriga. Vou ter que passar por uma cirurgia de urgência. Aconteceu uma perfuração. O médico não sabe se é estômago, intestino delgado. Orem por mim. Esse foi o primeiro contato da esposa com Regis Danese, que chegou ao hospital ainda na madrugada de quinta-feira. O cantor foi transferido do hospital em Jaraguá, onde recebeu os primeiros atendimentos logo depois do acidente. Na quarta-feira à noite, na BR-153. Ele estava a caminho da cidade de Seres, onde faria um show. A cidade fica a 179 quilômetros da capital. O carro, que Regis Danese estava, se chocou contra uma carreta, que vinha no sentido contrário. Essas imagens mostram a caminhonete do cantor completamente destruída. Regis Danese chegou à Goiânia e foi direto para a sala de cirurgia. Ele teve politraumatismo por causa do acidente. Foi realizado os exames e diagnosticado uma lesão abdominal, uma perfuração intestinal e uma fratura de antebraço. E pequenas fraturas na costela, sem desvio, sem repercussão. Não foi uma cirurgia demorada, geralmente uma, duas horas, para fazer uma cirurgia de esporte. Foi identificado uma lesão no intestino delgado. Essa lesão foi reparada e ele foi conduzido à UTI para fazer o pós-operatório. O cantor gospel Regis Danese continua internado na UTI aqui do hospital. Mas se o quadro clínico dele continuar evoluindo, como até agora, ele deve ser transferido para a enfermaria até o final dessa semana. E deve, inclusive, receber alta médica até domingo. O paciente está regular. Está super otimista, falou da família, falou da filha, né, só coisas boas. Com presta de pra casa, inclusive. Com presta de pra casa, inclusive. Tem previsão de alta? É, eu acredito que se tudo correr bem, nas próximas 72 horas, ele tem chance de ir para casa. Se depender da torcida dos fãs... Ele possa ser restaurado, pai. Em nome de Jesus, que os anjos possam estar aqui ao redor dele, capacitando os médicos. A recuperação do cantor vai ser a mais rápida possível. Eu passo aqui todos os dias, né, eu falei, gente, eu vou parar lá, vou dar, né, vou fazer uma oração, vou saber como é que ele está. Porque o Regis, ele fez diferença na vida dos evangélicos, né, as palavras dele, a vida dele, é um exemplo, né. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti.